No vídeo sobre as teorias anti-jacobéias, falamos o seguinte sobre um texto de São Jerônimo. Ele fala o seguinte, o Espírito Santo os congregou e atribuiu o lugar que cada um tinha saído em sorte. Um foi para a Índia, outro para a Espanha e outro a Elírio, outro para a Grécia, de maneira que cada qual descansasse na província onde tinha pregado o Evangelho e doutrina. Um parênteses esse que foi para a Índia, supostamente é Tomé. Espera aí, Tomé foi para a Índia? Esse é um recorte do vídeo, tradição jacobéia é um mito? E vamos contar aqui rapidamente sobre essa história de São Tomé na Índia. São Tomé foi aquele apóstolo que não acreditou na ressuscitação de Jesus quando contaram-no. Precisou Jesus aparecer e mandá-lo colocar os dedos nas próprias chagas de Cristo. A partir de então, a expressão só acredito vendo caiu no gosto popular. Mas Tomé é muito mais do que isso. Segundo a tradição, São Tomé teria feito como os demais apóstolos e viajado pelo mundo. No caso, ele decidiu ir para leste, bem leste, na Índia. Como todos os demais apóstolos, as pregações de Tomé agradaram uma parte da população e desagradaram outra parte, sendo este morto, martirizado, por lanças hindus. No século XVI, com a ida de portugueses para a Índia, encontraram a cripta de São Tomé, suas relíquias e até um pedaço de uma das lanças. A igreja em que ele está já sobreviveu a perseguições e até um tsunami. E segundo a crença, um poste foi fixado pelo próprio apóstolo e limita o avanço das ondas. E assim, se manteve, protegendo a capela das ondas turbulentas. O túmulo do apóstolo está localizado na cidade de Chennai, a leste da Índia. E vale lembrar que não foi só Tomé que foi para a Índia. Outro apóstolo, Bartolomeu, também esteve por lá. Mas seu martírio é um pouquinho mais confuso. Não vamos entrar aqui hoje nos estudos das evidências científicas e arqueológicas de Tomé na Índia, pois a complexidade é a mesma que estamos detalhando na série de lendas e mitos de O Caminho de Santiago. Mas toda a complexidade de Santiago Maior pode ser aplicada a Tomé, incluindo questões etimológicas do nome Tomé. E esse foi mais um recorte e uma explicação de como o corpo de São Tomé foi parar em uma capela na Índia. Nos vemos na próxima. Dê seu like e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.